Música Boa tarde, está começando o Redação TVE. O Brasil já tem 1.546 casos confirmados de coronavírus, segundo a última atualização do Ministério da Saúde. São 25 óbitos no total, sendo 22 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Já aqui no Estado, o último boletim apontou 85 pacientes com diagnóstico positivo. Os confirmados neste domingo pela Secretaria da Saúde são de Porto Alegre, Bagé, Lageado, Santo Antônio da Patrulha, Torres e Osório. Aqui na capital, a Prefeitura divulgou o total de 60 casos, 20 a mais do que a Secretaria Estadual da Saúde, o que a Secretaria havia contabilizado. Com isso, seriam 105 ocorrências no Estado. A campanha nacional de vacinação contra a gripe em Porto Alegre começou hoje para profissionais da saúde. Na quarta-feira, 25, tem início a imunização em idosos nas farmácias das redes H-Farma, Panvel e São João. Lidar com a pandemia do novo coronavírus é um grande desafio para as instituições de saúde. Por isso, a gente vai conversar agora com o diretor técnico de um dos principais grupos hospitalares aqui de Porto Alegre, e o Grupo Hospitalar Conceição, o doutor Francisco Paz. Doutor, obrigada pela entrevista. Antes de mais nada, gostaria de saber, em primeiro lugar, como é que está a situação hoje no GHC? O GHC está em uma fase intensa de preparativos desde a última semana de janeiro. Fizemos todo um extenso treinamento com as nossas equipes de emergência e com as equipes hospitalares. Passamos a organizar o nosso plano de contingência e discuti-lo com os técnicos. Estabelecemos um plano que antevê cenários diferentes e, em cada cenário, um nível de resposta diferente. Estamos, atualmente, no nível 1 do plano, onde não há uma mudança significativa na rotina do hospital. A gente pode atender as pessoas que chegam, normalmente, como atendemos as emergências. Isso está nos dando tempo para organizar o hospital para uma segunda, terceira ou quarta etapa. E todo paciente que apresentar febre, tosse, sintomas respiratórios, coriza e que tenha vindo de uma região onde contactou com o vírus, ou onde o vírus está circulando, a gente coloca esse paciente em situação de suspeição, passa a ser um suspeito. O paciente recebe uma máscara e é levado para um compartimento isolado, onde ele vai ser atendido por técnicos devidamente paramentados, com máscara especial, com aventais especiais. E é colhido, então, nesse paciente, após a avaliação clínica, é colhido material do nariz e da boca para fazer o exame de confirmação da possibilidade do coronavírus. Esses pacientes, se eles apresentam um quadro grave, eles vão ficar hospitalizados. O que é um quadro grave? Falta de ar, mal-estar, febre alta. Mas a maioria, 80%, deve apresentar um quadro leve. Então, eles são examinados e são encaminhados para casa para fazer um isolamento domiciliar. E aí, eles ficam sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Bom, nós conferimos aí a entrevista da repórter Dalva Bavaresco com o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição. E devido ao avanço da Covid-19, a Prefeitura assinou um decreto com regras para a circulação de idosos nas ruas. Os deslocamentos de pessoas com mais de 60 anos serão permitidos apenas para atendimento médico, realização de exames, vacinação e compras em mercados e farmácias. Os idosos deverão circular com um documento de identificação. Caso não tenha como comprovar a data de nascimento, o texto afirma que a pessoa será acompanhada até a sua residência para a devida identificação. O descumprimento da medida prevê o pagamento de multa e sanções cíveis e penais. O decreto é válido por 30 dias. Bom, e agora nós vamos falar um pouco sobre os outros municípios, assim como Porto Alegre. As prefeituras de outras cidades que tiveram casos confirmados de coronavírus estão tomando medidas para reduzir o risco de transmissão. Osório, por exemplo, que tem um caso confirmado e 45 em investigação. Os serviços lá foram suspensos por 15 dias, com exceção dos essenciais como a saúde. No sul do estado, Bagé está com seis casos confirmados e ainda mantém sob investigação outros 27 suspeitos. A prefeitura decretou estado de calamidade pública para enfrentar a epidemia. No Vale do Taquari, Lajeado notificou dois casos e também decretou calamidade pública. O município restringiu os serviços públicos e está atendendo somente casos de emergência. Na região metropolitana, a Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha fez comunicado via Facebook após ser registrado o primeiro caso no município. A orientação é que a população mantenha o isolamento em casa, com saídas somente em casos de extrema necessidade. Quem desrespeitar a determinação ficará sujeito a multa e outras sanções. Já a Prefeitura de Canoas, que notificou seu primeiro caso de covid-19, prepara um esquema de vacinação domiciliar à população. O objetivo é evitar aglomerações no sistema de saúde. O esquema de vacinação começa por asilos e casas de repousos. O município também determinou o fechamento do comércio. A Secretaria Municipal de Torres, no litoral, notificou três casos e investiga 14 suspeitos de infecção pelo covid-19. A Prefeitura está pedindo doação de luvas, álcool gel e máscaras, além de respiradores. O contato pelo WhatsApp é 36269150. O fortalecimento da rede básica de saúde foi um dos temas de uma videoconferência que reuniu no último sábado o governador Eduardo Leite e prefeitos de diversos municípios gaúchos. No próximo encontro, o tema será uma ação conjunta das forças de segurança para o enfrentamento ao coronavírus. As videoconferências visam intensificar o alinhamento do governo gaúcho com os municípios para a prevenção e controle da pandemia em todo o estado. E o governador Eduardo Leite informou que os clientes da Corsan, que possuem tarifa social, ficarão isentos da cobrança pelos próximos 90 dias. Também ficam suspensos os cortes de água por não pagamento nos próximos 60 dias. Os demais consumidores continuam obrigados a pagar a tarifa mensal. E uma parte significativa da população da capital gaúcha parece estar levando a sério as orientações para priorizar o teletrabalho e não sair de casa. Em bairros centrais de Porto Alegre, agora pela manhã, algumas ruas tinham bem menos gente do que em épocas de normalidade. O movimento foi muito reduzido na Avenida Independência, que liga o Centro Histórico, aos bairros Rio Branco e Moinhos de Vento, entre outros. O mesmo podia ser observado nas ruas Vasco da Gama e João Teles. Também na Oswaldo Aranha, principal via do Bom Fim, poucas pessoas circulavam. Assim como na João Pessoa, perto do campo central da URGS, sem aulas. O Parque da Redenção ficou quase vazio. Na frente da Santa Casa, houve uma manifestação organizada pelo sindicato que representa os trabalhadores da área da saúde. Na capital, alguns serviços essenciais, como o transporte público, estão funcionando, embora com horários reduzidos. É o caso dos ônibus e dos trens urbanos que ligam Porto Alegre às cidades próximas, devido à queda na demanda. Os supermercados e outros estabelecimentos comerciais que vendem alimentos também abrem com períodos especiais para receber idosos. Os bancos mantêm normalidade na rotina, mas adotando cuidados para proteger clientes e funcionários. O INSS atende prioritariamente, de modo remoto, os beneficiários. As agências físicas instituíram regime de plantão, recebendo somente pessoas com dificuldade na utilização dos meios virtuais. A declaração de situação de transmissão comunitária do novo coronavírus no Rio Grande do Sul, anunciada na sexta-feira, trará uma mudança no monitoramento dos casos no Estado. A partir de agora, passarão a ser investigados laboratorialmente somente os casos graves que necessitem de internação hospitalar. As definições foram descritas em nota da Secretaria da Saúde do Estado. A medida foi adotada, já que não é mais possível identificar a fonte de transmissão da doença, o que indica que o vírus já circula entre a população. Para os casos leves, sem necessidade de internação, chamados de síndromes gripais, a recomendação é o isolamento domiciliar do suspeito e pessoas que residem na mesma casa por 14 dias. As notificações feitas até agora por parte dos municípios e que já tiveram amostras encaminhadas para o Laboratório Central do Estado, o LACEM, seguirão o processo de análise até serem concluídas. E neste final de semana, músicos gaúchos registraram pelo celular trechos de suas rotinas em casa em tempos de quarentena. A iniciativa que visa estimular a população para que fique em casa, prevenindo assim o contato físico no combate ao Covid-19, acabou resultando no clipe Guardem Seu Abraço. A música de Gustavo Brodinho, que também assina a produção do clipe, tem a produção executiva de César Oliveira. A gente fica por aqui, novas informações às seis e meia da tarde. Uma boa tarde, até lá e fique em casa! A hora de cuidar da família, de ficar em casa, do mate virtual de mão em mão, cada um no seu galpão. De brincar com os filhos e dar atenção para as coisas simples do dia a dia, e deixar o melhor abraço. Aquele nosso abraço, e guardar o melhor abraço pra outro dia. É hora de lavarmos bem as mãos, e cuidarmos dos nossos avós. De mostrar que juntos somos fortes, não estamos sós. De ficarmos nas nossas casas, pra acabar com esta pandemia, e deixar o melhor abraço. Aquele nosso abraço, e guardar o melhor abraço pra outro dia. Cuida da tua família, e guarda o melhor abraço pra quando a poeira baixar ali na frente.